Buenas, minha gente querida, como é que tá aí, Tchê? Tudo bom? Esta aqui é uma acordeon na Zonrio, um acordeon aí fabricado pela Sano, né? Tem uma plaquinha escrito aqui na frente, by Sano, e também tem uma placa atrás do acordeon, né? Produto da Sano, então esse aqui é um acordeon completo, quarta de voz, né? Quarta de voz oitavada nas teclas, quinta de voz nos baixos, temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze registros, e mais um master, né? Mais o desmanche, os dois das pontas são moduladores, né? Tem um modulador interno, né? Vamos ouvir a diferença aqui, ó. Esse aqui é o fechado, o som dá uma abafada, né? Ó, agora aberto, open aqui. Podem ver nas fotos internas aí que tem foto da tampa aí, né? Com a tampa virada, poderão enxergar então esse modulador interno, também chamam de simulador de caçoto, né, Tchê? E aqui nos baixos nós temos sete registros, né? O do meio aqui é o master. Fole clarinho, está em excelentes condições, sem manchas, excelente também, né? Teclado amarelinho, muito bonito. Espelhinhos baixos também, meu, amarelinho, clarinho, né, Tchê? Então tá aí, ó, é acordeonada sano. Pra quem busca um acordeon aí com a voz muito potente, né? Pesou 10,410 kg, né? E mediu 49 cm da primeira até a última teca. Vamos ouvir então o som desta acordeonita aqui, Tchê? Deixa ele aberto, o modulador, vamos ouvir então. Pesou 10 e 18? Deixa ele ó theo d tourist, peixe, canta vamos ouvir então. Pesou 10 e 18? Quem usa 10? É pese para a hora... Que som bem encorpado, né, Tchê? A minoridade muito boa dessa acordeona aqui. A minoridade muito boa dessa acordeira. A minoridade muito boa dessa acordeira. Vamos ouvir agora o som do basson. A minoridade muito boa dessa acordeira. A minoridade muito boa dessa acordeira. A minoridade muito boa dessa acordeira. Depois temos aqui o órgão. E também esse modulador que está aqui vocês podem tirar. Se quiser tirar que venha mais sonoridade, né, mais brilho. Então pode tirar ele fora, tá? Com dois, três parafusinhos. Arranque ele fora. Está embaixo da tampa. O som vai vir um pouco mais brilho. Vai vir mais aberto, né? Tá ok? Depois do basson nós temos aqui o celeste. Que deve ser, provavelmente deve ser o musete. Tchau. 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 Oh, boy. O clarinete e o último som do pico aqui, então dos 12, os dois das pontas são com o modulador interno, fica dez então aqui no centro, né, e mais o master no desmanche, totalizando então 11 registros sem repetir, né, nos baixos, vamos dar uma escutada aí, aqui ó, esse aqui é um baixo solo, bem grave, só funciona então as duas carreiras, tá, é um projeto aí que alguns instrumentos colocam, né, não funcionam os acordes maior, nem menor, nem sétimo, não é dominante nem diminuto, só funciona as duas, então... Como se fosse, é o registro basson, né, é a voz mais grave que tem o acordeon, vamos descendo aqui... E esse no meio, o master... Tá, então acordeonita, né, Tchê, esses botões eram da captação antiga, né, não, não está mais aqui as cápsulas, né, as antigas, mas se você quiser, por de sua preferência, a gente pode colocar a captação ativa, né, a gente tem que colocar a darmonic, tem vários modelos aí, né, entra em contato que a gente pode ver alguma captação se você quiser, tá, portanto o acordeon não está eletrificado, tá ok? Para encerrar, então, no master aí, ó, Tchê... Tá bom, Tchê, então o acordeon aí da Sano, né, Zonrio, mas fabricado pela Sano. Se tiver interesse aí, cordionita completa, entre em contato. Se não é inscrito no canal, clica e se inscreva-te, não esqueça, tá bom? Valeu, até a próxima, grande abraço! E aí